Olá pessoal, questão de ciências humanas, 2010, então o Enem, essa questão bonita. Bom, aqui nós estamos vendo nível d'água, sulcos ou ravinas, normalmente ligados à água, zona temporariamente encharcada e uma boçoroca, um grande buraco feito pela água. Bom, Teixeira, Decifrando a Terra, é um dos melhores livros de geologia do Brasil, editado do professor Farshield, na qual eu conheço, vou trabalhar com ele na USP, grande livro, o melhor livro de geologia no Brasil, um esquema mais didático. O esquema representa um processo de erosão em costa, muito comum no Brasil, que prática realizada por um agricultor pode resultar em uma aceleração desse processo. Bom, quando você faz a aração do solo, o solo se torna nu, exposto. Quando o solo fica exposto, a gente pode pensar numa situação parecida com essa, que o solo fica suscetível à água, não há grama, não há nenhum tipo de vegetação aqui, pode ver, que você vê que a água vai fluir aqui e vai começar a lavar isso daqui, não há? Então, a água vai destruir o solo, ela vai levar o solo para baixo, vai erodir o solo. Você vê que aqui a falha é mais profunda, não há? Então, a água vai causando uma erosão, erosão quer dizer desgaste do solo, vai desgastando o solo, está vendo? E aqui, está uma boçoroca bem grande aqui. Muito bem, meus queridos, então o que a gente deve pensar? O que acelera? Quando você, que prática realizada pelo agricultor pode resultar na aceleração desse processo de erosão, quando você deixa ele exposto do ar ao solo e do topo e ao vale. O solo fica nu, o solo está exposto aqui no caso. Então, a água vai lavar ele com maior facilidade. Porque se tivesse com grama aqui, com plantas, seria mais difícil, por exemplo, nesse solo sofrer a ação da água. A água seria, ela seria permeabilizada para o solo. Ela ia ser, na maioria das vezes, absorvida, tanto pelos vegetais, pelas raízes, né? E ia evitar todo esse buracão que ficou aqui, né? Ia ter uma maior conservação desse solo. A ideia é essa. Então, quando você ara o solo, o arar, a aração, você deixa o solo nu. Nesse momento, é um perigo se chover. Destrói todo o solo, tá? Grande abraço para vocês. Questão número 5. Então, letra D. Professor, associação de culturas, INB. Plantio direto, INB. Ação da erosão. Implantação de curvas de nível. Curvas de nível, você ia ter mais ou menos isso daqui, ó. Você ia ter curvas, ó. Que iam ajudar na hora do solo da água vir com tudo aqui para baixo, tá? Eu ia evitar uma descida abrupta da água, tá? A água, ela vai sendo levada aos cantos aqui, como um degrau de uma escada, né? Então, você teria uma... Ia impedir um pouco. E terraciamento também, na propriedade, é mais ou menos isso que eu estou mostrando também, tá? Algumas diferenças e tal. Mas, aliás, você ia ter terraços aqui, ó. Muito comum na China, né? Fazer bem isso. Que o impedia a erosão direta, tá bom? Então, resposta a letra D. Não pode esquecer, então. Letra D. Importante, né? Letra D. Tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.